Uma mulher foi esfaqueada e morta no final da tarde de ontem na cidade de Campos. Para a polícia, o principal suspeito é o ex-marido da vítima que fugiu logo após o crime. Vamos rodar. Rita de Cássia Henrique Medeiros, de 35 anos, teria ido à casa do ex-marido no barra Estância da Penha para pegar os filhos. Aqui no local, o suspeito pediu às crianças que esperassem a mãe do lado de fora da casa. Ele então levou a vítima para dentro da residência com a desculpa de que queria conversar com a ex-mulher. A polícia encontrou marcas de sangue no travesseiro e no colchão de um dos quartos. Os policiais acreditam que tenha acontecido uma luta corporal e em seguida a vítima tenha sido esfaqueada em cima da cama. Ainda segundo a PM, do quarto onde o crime teve início até o portão da residência havia muito sangue. A faca usada para matar Rita foi encontrada nos últimos degraus de uma escada que dava acesso a um sobrado. Vizinhos contaram à polícia que a vítima ainda conseguiu andar aproximadamente 50 metros até este bar que fica na esquina da rua principal. Ela caiu na calçada do estabelecimento e morreu antes da chegada do corpo de bombeiros. Ao passar na rua aqui, que eu moro próximo aqui, é onde que eu vi o movimento do problema que aconteceu. Só que eu passei direto e não parei para ver. Depois voltei de novo, vim para achar com a minha esposa aqui, onde que o corpo já estava coberto com lençol branco. O corpo de Rita foi levado para o IML de Campos. A PM fez buscas pela região, mas até o momento o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado e está sendo investigado pela 134DP, Delegacia do Centro da Cidade. Vem cá. Legenda por Sônia Ruberti